Será que a banha de porco é uma boa opção para você que é diabético, para você que quer emagrecer também, ou para você que quer ter saúde? Será que a banha de porco é uma boa opção para você usar para cozinhar? Ou outras formas, como o bacon? Eu vou responder essa pergunta nesse vídeo, te mostrando, simplesmente, o maior estudo que já foi feito sobre esse assunto. Que é nada mais, nada menos do que uma meta-análise, uma revisão de todos os estudos a respeito dessa questão tão polêmica que é a banha de porco, que é o consumo de gordura saturada de uma forma geral. Olha só, em primeiro lugar, qual é a composição da banha de porco, da gordura de porco, que é muito parecida com a da bovina também e a de frango. Qualquer gordura animal tem uma composição muito parecida. E, infelizmente, desde a década de 60, lá nos Estados Unidos, a American Heart Association, juntamente com os órgãos de saúde de lá, demonizaram as gorduras animais, as gorduras saturadas, inclusive os ovos. Tem gente que até hoje acha que ovo vai dar problema no coração. Isso é absurdo, porque são os alimentos mais saudáveis que existem. O ovo, particularmente, só perde para o leite materno em termos de saúde. E ele tem uma boa parte da sua composição de gordura saturada, além de outras mais. Mas o fato é o seguinte, teve um cientista na década de 60, chamado Ansel Keys, que era obcecado pela ideia de que a gordura saturada causava doença cardíaca. Ele conduziu uma série de estudos, inclusive de vários países. E foi um estudo totalmente raso, totalmente fraudulento, que foi desmascarado na época. Mas como ele tinha muito poder político, o que ele fez? Ele rechaçou os cientistas sérios que desmascararam o estudo dele. Ou seja, um rechaçamento da ciência lá atrás. E o que aconteceu com o Ansel Keys? Ele tinha muito prestígio, ele tinha muito poder. E ele acabou colocando dentro dos guias de saúde, lá nos Estados Unidos, a ideia de que a gordura saturada tinha que ser evitada, que ela causava problemas no coração. E aí, o que fizeram? No lugar de diminuir o consumo de bacon, diminuir o consumo de ovos, começaram a colocar os óleos industriais poliinsaturados. Esses óleos, simplesmente a partir do momento que eles passaram a ser usados, óleo de soja, óleo de canola, e essa indústria cresceu muito lá. A partir do momento que esses óleos começaram a ser usados, houve simplesmente, eu vou colocar um gráfico aqui para você olhar agora, como que aconteceu, como é que ficou a relação entre o consumo, a mudança nessa alimentação, passou a ter medo de gordura natural, e colocar essas gorduras industriais, e mais do que isso, além das gorduras inflamatórias, que são as poliinsaturadas, são esses óleos industriais, colocar a margarina no lugar da manteiga, um óleo, um derivado de resto de óleo de soja no lugar do alimento natural, e, de quebra, preconizar 60% do consumo de gordura, ou de carboidrato, 60% da base da pirâmide, 60% da alimentação, a base de carboidrato, pães, farinaços, cereais. Essa combinação levou a essa situação aqui, ó, que eu vou te mostrar aqui nesse gráfico. Um, verdadeira explosão de obesidade, de diabetes, tipo 2, problemas de pressão, doenças cardiovasculares. Mas aí eu posso te perguntar o seguinte, mas como assim, né? Não era a gordura saturada a grande vilã? Pois é, esses gráficos mostram que não, mas muito mais do que esses gráficos, eu quero te mostrar aqui também, o maior estudo que já foi feito, que foi publicado no Nutrition Journal em 2017, que mostra o efeito de trocar gordura saturada, poliinsaturada, que são os óleos vegetais industriais, ou seja, trocar o óleo de soja pela gordura natural dos alimentos, e qual que é a relação disso com doenças cardiovasculares. Isso tudo está aqui na tela, está aqui na descrição do vídeo também, se você quiser ir mais a fundo nesse assunto. E a conclusão é muito simples, vou falar aqui agora. A conclusão é, não existe relação entre maior consumo de gordura saturada, isso inclui bacon, isso inclui banho de porco, isso inclui gordura animal, isso inclui ovos, e outros alimentos como azeite de oliva, que, se você não sabia, nós vamos falar sobre ele um pouquinho daqui a pouco, também tem muita gordura saturada na sua composição e é considerado saudável, né? Então, olha só a contradição. Não existe relação entre aumento de gordura saturada e doenças cardiovasculares, não existe. Pegaram todos os estudos, os ensaios clínicos randomizados, revisaram, nós chamamos isso de metanálise, mas é a evidência mais alta de nível de evidência científica, que é a mais forte, eles chamam de Strong Evidence, nível 1A. E essa, simplesmente, a conclusão é essa. E por que essa conclusão é ignorada? Tire suas conclusões. Eu não vou mais entrar nessa questão, porque eu já falei demais sobre isso, e é muito óbvio concluir que o que existem por trás são conflitos de interesse econômicos dessas indústrias, que preferem, claro, né? Nós estamos falando aqui da indústria de alimentos e da indústria farmacêutica. É muito mais fácil simplesmente passar remédios, que ajudam sim por um tempo, claro, mas que dentro de um estilo de vida jamais vão controlar a sua diabetes. Jamais, porque a questão é nutricional. Quero que você entenda isso. Você está cansado de informações picotadas sobre a diabetes aqui na internet? Pois eu preparei uma semana inteira de conteúdos especiais para você. É a semana do fim da diabetes. É só você se cadastrar no link que está aqui abaixo desse vídeo, e depois entrar no meu grupo VIP do WhatsApp. Lá dentro, eu vou te enviar as superaulas e muitos materiais exclusivos. E o melhor, esse evento é 100% gratuito. Então, cadastre-se agora pelo link aqui abaixo. É rapidinho, é só clicar aqui abaixo e eu te vejo lá, hein?